Hoje, meus amigos, vou abrir a porquêira aqui, ó, porquêira, calça 20, olha os caras de armado, olha lá, os caras de armado, olha lá, olha assim, olha aqui, eu não tô sem arma, ó menina, eu não tô sem arma, vem cá, vem, ó, isso aqui você gosta, né, vem cá, Zezé, hoje, rapaziada, eu vou dar esse kit que vocês estão vendo pro cavalo novo do Thiago Reis, é, bebê, é seu, é seu, menina, Mano, é o seguinte, o Thiago comprou um quarto de milha, que é esse cavalo aqui, ó, mano, a coisa mais linda do mundo, por 70, olha lá, 70, 70 Eu, 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 assim, simpatizei com vocês e vi que o garoto balançou o coração, essa daí é 70 Olha só isso, 70, cara, é, 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 nossa, cara, é, é 70? 70, é, mas eu vou falar aí, Thiago, aquele de 30, ó, ó, 70, 30 pra mim Você duvida? Duvida mesmo? Duvida Rapaziada, esse cavalo aqui é quase impossível de montar nela porque é um quarto de milha e não é domado ainda, hã? Ela é chucra, mano, ela, ela não tem doma, ela não obedece, ela não gosta nem de colocar o freio na boca que ela já sai, mano, ela já sai levantando, empinando e pula pra um lado e pula pro outro Ela não gosta nem que segura ela pelo cabreço, mano, ela fica tipo assim, mano, inquieta, tá ligado? Não é um cavalo manso, igual o meu cavalo era, é, igual o cavalo do Renan É um cavalo mais difícil de se lidar, mas com o tempo ela vai se acostumando e aí ela vai pegando o jeito, tá ligado? É porque é um cavalo bem novinho e, de verdade mesmo, vai dar trabalho pro Thiago esse cavalo aqui, juro O Thiago comprou esse cavalo e nem andou ainda e não deu pra colocar o freio Chama, rapaziadinha, é o seguinte, mano, hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona o site da Blaze, lembrando que é só pra maiores de 18 anos e, olha, joga com responsabilidade, viu? Chama, papai Mano, primeiro de tudo você vai criar o seu cadastro aqui na Blaze usando o meu código que é LEO2022, pra você ganhar bônus de boas-vindas, rapaziada Ah, mas, Leo, qual que é esse bônus? Você vai ganhar até mil reais de bônus e também 40 rodadas grátis, rapaziada Então, mano, é muito bom você usar o meu código que tá aparecendo aqui na tela, ó, LEO2022 Usa e abusa, demorou? Depois você criou sua cota pra pum, pirulito, pão doce Mano, você vai entrar aqui no site da Blaze, você já vai ver aqui o menino Ney Eu já tô com dinheiro na minha banca, tô com 2.415 na minha banca Só que você vai entrar sem a grana, tá ligado? Então pra você depositar, é bem aqui, ó, clica em depositar O depósito é pelo Pix, rapaziada Então já cai direto na sua banca pra você já começar a jogar Fez o Pix, já caiu na banca, bora jogar E lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais, tá, rapaziada? Bora jogar então Mano, já caiu dinheiro na sua conta, já ganhou seu bônus, já tá com tudo certinho pra jogar Agora, meu parceiro, eu quero falar pra vocês do melhor jogo que tá tendo aqui na Blaze Que tá ligado? É do meu parceiro, menino Ney, mano Menino Ney tá com tudo aqui na Blaze, papai do céu Como que funciona esse jogo? O menino Ney vai chutar a bola E quanto mais longe essa bola for, mais você ganha dinheiro Vou mostrar na prática pra vocês Ó, aqui na quantia você vai colocar o valor desejado que você quer jogar Eu vou de mil, fechou, rapaziada? Coloquei os mil reais aqui, comecei o jogo E bora, mano, começar essa partida Lembrando que eu tenho que retirar o dinheiro antes da bola cair Antes do jogo crachar, fechou? Então bora lá, bateu o pênalti Chuta pro gol, chuta pro gol Vai, menino Ney Mano, a bola, quanto ela mais vai longe, mais eu ganho dinheiro Esse aqui é o multiplicador E esse aqui é o meu dinheiro multiplicando, ó Até 2x eu paro, ó Chegou 2x, eu fiz o dobro Parei É assim que joga, papai É assim Mano, eu ganhei com vocês 2.120 E eu poderia ter continuado mais, ó A bola ainda tá voando, tá chegando perto do gol E, mano, o jogo é esse Você só tem que retirar o seu dinheiro antes da bola cair Você feito isso, você ganha com certeza Se você não fez, o jogo crachou Felizmente você perdeu É isso, papai Esse aqui é o novo jogo do menino Ney Muito top, muito divertido E tá pagando muito, tá ligado? E depois que você ganhou o seu dinheiro Você vem aqui, ó Clica no bonequinho aqui do lado Clica em sacar E o saque também é feito pelo Pix, rapaziada Já cai direto na sua conta Não tem nenhuma burocracia O mesmo Pix que você usou pra fazer o seu depósito Você usa pra fazer o saque Mano, não tem erro, tá bom? E se caso acontecer alguma coisa Tenha um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Dentro do site da Blaze Tenha um suporte pra te atender Então é isso, mano Esse aqui é a Blaze Já clica no primeiro link na descrição do vídeo Já vai jogar Já faz seu cadastro E boa sorte pra geral Bora Então bora lá, rapaziada Que agora eu vou colocar o kitzão Num quarto de milha do Thiago Reis De 70 mil reais E vamos ver se a gente não leva nenhum coice Porque essa daqui é bem chucra E também vamos ver se a gente vai conseguir andar com ela hoje Porque, velho, esse cavalo aqui E aí, Eric? Vamos embora? Ela é difícil ou não? Mano, ela tem pouco tempo de mexida, né? Tipo assim, dois meses que eles estão tomando ela, né? É Um animal desse pra ficar 100% é uns 8 até um ano, né? Uhum Então vamos ver Mas eu acho que nessas partes, assim De mexer na parte do casco aqui Eu acho que ela é bem tranquila Ela é bem, ela é tranquila Mas a gente não sabe, né? Vamos ver Vamos colocar? Mano, o Thiago selou ela Muito engraçado, mano O Thiago selou Colocou aqui, ó A manta Colocou aqui É A cela Colocou aqui a cela E, mano, colocou tudo Na hora que for colocar o freio pra andar Mano, ela não deixou Não deixou Não deixou o Thiago andar, tá ligado? Então vamos dar o presente pro Thiago E vamos ver se a gente consegue dar uma voltinha com ela hoje Porque, meu amigo Se eu conseguir andar nesse cavalo primeiro que o Thiago E vai amar Vai ser muito bom Tá preparado, menino? Hoje você vai ser domada, tá bom? Você vai ser domada Safada Bora Bora amarrar aqui, então, o cavalinho do Thiago E, mano, olha só Esse kitzão azul que eu vou dar pro Thiago Eu comprei azul pro Thiago porque é a cor favorita dele E eu fiquei sabendo que ele comprou um chapéu azul, rapaziada Mano, vai ficar muito, mas muito lindo de verdade O kit do cavalo do Thiago Todo azul Ó, essa parte aqui, então Vamos montar É a parte da frente E aí, Zé Cuidado com o meu bagulho, hein Essa aqui é a parte da frente Então, bora nessa Você é bem curioso, né, Fê? Você é bem... Olha aqui o seu presente novo, ó Você gosta do seu presente novo? Mano, vamos ver se ela vai se adaptar bem com isso aqui Acho que ela nunca usou isso aqui na vida Vamos colocar aqui, então, no primeiro pé Chega aqui, ó Coloca aqui E coloca... Opa Opa Dá o pé aqui É, mano, essa daqui vai estranhar Essa daqui vai me dar trabalho, viu? Essa aqui vai me dar trabalho, Zé Zé Gente, eu coloquei esse kit no meu Spirit Que ficou esse kit rosa lindo e maravilhoso Eu coloquei esse kit no cavalo do Renan Que é o Blue Mano, ficou um azul bebê tão bonitinho Olha aí E aí, por final, eu coloquei um kit desse No cavalo do Renato GTR Um kit vermelho com preto Que ficou a coisa mais linda também Mano, agora é só colocar aqui, ó No cavalo do Thiago E aí, todo mundo vai ter o kitzão E todos os cavalos vão estar protegidos, certo? Você não vai deixar o pão, não? Você não vai deixar o pão, não? Deixa eu mexer nessa pata aqui, ó Então, mano, vamos colocar aqui Nessa pata Ó, menina Eu tô mexendo aqui, tá? Você sempre tem que avisar o cavalo Pra você mexer na pata dele, ó Pra você não chegar a dia de surpresa E ele se assustar, ó Então chega aqui Colocou aqui Fechou Opa Fechou Ó Bem colocado Bem colocado Mano, ela tá estranhando muito, rapaziada Muito Você tá maluco, velho? Eu tô com medo Ô, menina Agora ferrou Agora a gente vai colocar nas patas de trás E nas patas de trás, mano Que o coice é doído, irmão Rapaziada, a gente vai tirar essa Porsche daqui Que ela acabou de dar uma bundada ali na lanterna E meu amigo só quebrou a lanterna De uma Porsche aqui, irmão Vai ficar, cara, brincadeira Bundão, vai pra lá Vai pra lá com esse bundão aqui Aí, ó Tirei agora a Porsche Agora vamos colocar o kitzão Das patas da frente E, mano, é o seguinte Rapaziada, o que ajuda no cavalo isso aqui? Isso aqui atrás, ó É bem sensível Tá vendo? É bem essa partezinha, mano É bem molinha Essa parte é como se fosse O cotovelo aqui do cavalo, ó Tá ligado? Bem essa parte aqui Só que aqui não é osso Igual a gente É como se fosse uma cartilagem É como se fosse o joelho, tá ligado? E aqui, ó Se uma pata, por exemplo Ela faz isso aqui, ó Levanta a pata pro leu Ela corre e bate Aqui, ó Tá vendo? Na hora que corre Mano, dói muito no cavalo Imagina, tipo, ele tropicando Batendo bem nessa bola aqui, ó Entendeu? Então o que que acontece? Esse produto ajuda a ele não bater a pata E machucar, tá ligado? Ou enroscar no arame também, né? Ou não enroscar no arame Isso é verdade Bom, abri aqui ele aqui Mano, é muito fácil pra instalar ele aqui, ó Você coloca alguém aqui por trás Coloca aqui, ó Na bola do cotovelo do animal Mano, puxa aqui, ó E vem Calma Ó Tá vendo? Ó, é bem prático E você coloca aqui no seu bicho Gostou? Bate aí É nós que estamos juntos Chama, papai Olha como ficou Mano, ficou lindo demais Ficou muito bonito Você tá doido? Você gostou, bebê? Eu gostou, bebezão Então bora Calotar a pata Tem que avisar o animal, ó Tá mexendo na pata dele Então você pega Você aperta Ó Você segura Porque daí ele sabe que você tá mexendo Calma, bebê Calma, velho Ok? Coloquei Olha essa parte, ó Dá a volta Por tudo ali, ó E trava Então, mano Ó Aqui a parte de trás De onde eu falei pra vocês, ó Fica muito protegido, ó Então ele pode bater à vontade agora O casco Aqui atrás Que não vai machucar A pata da menina, né menina? Sabe o que machuca também? Essas pontas aqui, ó Que faz o... É a dura? Sim Parafuso Aí machuca Mano, tipo assim É... Pegou esse casco Em qualquer parte da canela Ou na parte de trás aqui, ó Do cavalo Vai machucar E ele vai mancar Então agora Com esse estofado aqui Não tem erro, tá ligado? E aí, bebê? Você gostou? Você gostou? Você gostou do seu equipamento novo Que eu gastei mó grana? Chama, papai Mano, tem que ter cuidado com o animal Tem que dar carinho Tem que dar amor Aqui, mano É apenas um neném É apenas um neném Ai, deixa o bico aqui Deixa o bico aqui Que agora eu vou morder você Ai, que coisa gostosa Ai, que coisa linda Ai, que coisa gostosa Irmão Rapaz do céu Agora chegou as partes traseiras Do cavalo do Thiago E mano Eu tô morrendo de medo Juro Tô morrendo de medo Porque Mano, a pata traseira do cavalo É onde dá o coice Mais doído, tá ligado? Então, mano Se acertar na minha cara Um bagulho desse Eu fico sem dente O olho roxo desfigurado E mano É capaz de eu nem voltar mais A normal, tá ligado? Por causa dessa ferradura ainda, hein? Misericórdia Então Bora lá Vamos avisar o cavalo Então que eu tô mexendo aqui nele Ó, tá lá Tô mexendo você, viu? Aqui Aqui Vem cá Ó Vem aqui Fica quieto Vai lá Amado, velho Vem cá Ó Dá a pata pra mim Dá a pata pra mim Dá a pata pra mim Zezê O meu cavalo não fez isso Eu chegava Colocava, tá ligado? Então, ó Tocando, tocando Tocando Mara que eu não levo nenhum coice, Zezê Ok Opa Opa Pessoal, ela não para, velho Não Meus amigos Conseguimos Mano Essa aqui é a sua Ai, minha cara, Zezê Mano Mano, dá muito medo fazer isso Mas tá ficando incrível Tá ficando muito massa E Bem protegido E ela, com certeza, nunca usou Um equipamento desse Porque ela está estranhando muito Vamos ver se ela tá andando esquisito Ó, ela tá andando levantando a pata, ó Tá vendo? Ela ainda tá se adaptando Acho que ela nunca usou Vem pra cá, mina Desenrola aí Vem 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 Aí, ó Mano, ela vai ter que acostumar E, mano, depois de tudo O desafio não é colocar isso aqui sem levar coisa O desafio ainda é colocar o freio e dar uma voltinha com ela Porque é difícil, viu? Mano Ai, meu Deus do céu Consegui colocar, Zezê Mano, que cavalo difícil de lidar Ela é bem novinha, então tudo que faz com ela é... Dá medo Ela não é um cavalo que é muito tocado, entendeu? Ela é chucrona Fazer isso aí direto ela costuma É, ela costuma Tá cavando o chão E aí, princesa Vamos desenrolar de novo? Bora lá Vamos desenrolar ele aqui Finalizado o cavalo do Thiago Vem, menina Vamos ver o andar dela, ó Ô, meninona Mas que cavalo mais lindo, papai E aí, gostou do presente? Chama Aí, ficou bonito ou não ficou bonito? Ficou chique demais E aí, Nã Ficou massa ou não ficou? Nossa Ficou massa, né? Já destacou muito, velho Hã? Destacou muito Destacou muito, né? Destacou, né? Já viu já isso aí? Ainda não Nossa Vai 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 Sky Vai Vai Chama, papai Tá andando esquisito ou tá andando normal? Ah, pra mim tá andando normal Aí sim, hein? Aí sim, hein, garota Bruta Mano, esse cavalo aqui é bruto, papai Mano, o Thiago, ele não tá aqui O Thiago Ah, o Thiago tá vindo Ah, vai lá onde ele tá lá Lá, ó No meio do mato, lá O Thiago tá vindo agora Vamos lá, editor, ó Vou seguir com a câmera, hein? Mano, ele tá de UTV Ele tava lá em cima, ó Tá ligado? Lá no final da fazenda Fazendo uma pista de downhill E, mano, agora vai chegar a hora dele ver Opa O cavalo dele Mano Mano, então vamos esperar o Thiago chegar E vamos ver a reação dele Vendo esse novo presente pro cavalo dele, mano De verdade mesmo Eu acho que o Thiago vai gostar muito É... Esse presente aqui, rapaziada É de coração E é um presente caro, viu? Gastei 800 reais Nesse kit aqui E olha que eu comprei pra todo mundo da casa Então, mano, eu gastei mais de 3 mil reais Com todos os meus amigos aqui da casa Caralho, meu! Gostou, bebê? Obrigado! Vou gravar o Thiago O azul ficou bonito, mano Gostou, né, mano? Gostei, né? Eu achei que não ia combinar com o que você mostrou, mano Nossa, eu acho que o azul vai ficar muito bonito Porque ele é todo azul Que lindo, mano Que lindo, né? É, não tem preto, né, mano? Todo preto? Não, ele é todo azul Ah! Entendi Ah, e a cor do Thiago É, e ele comprou um chapéu azul E ele falou que as partes da cela dele vai ser azul também Ele vai gostar, mano Vai ficar o kit, tipo, perfeito, tá ligado? Igual o seu Nossa, você vai vestir uma grana nisso, né, mano? Investi, mano E a do Thiago foi mais difícil de colocar do que a do seu É a primeira vez que ela colocou mesmo Primeira vez, mano Ela saiu andando até mais alto, assim, ó É, mas agora acostumou Você acha do Eric? Não, ele fez sozinho Ele fez sozinho isso aqui, pai? É Mano, eu só tô esperando o Thiago chegar Você tem noção que essa égua tem dois anos? É, então, eu fiquei sabendo Você tá ligado que o porto tem quase isso? É Rapaziada, a lua, que é a pequenininha lá Que anda sempre com a outra A bochinha que você sempre vê Tem bem verdade Ela tem dois anos e meio Essa aqui tem dois anos e três meses Olha o tamanho desse cavalo de dois anos e três meses Parece um adulto, né? Parece um bebezão Mano, é um bebê esse cavalo Ele não sabe nem o que faz, coitado Ele tá aprendendo a vida ainda E tem que passar por muita doma Você tá ligado, dois anos de vida é muito pouco O que não é feito em dois anos, Thiago? Nada, mas ela nem Mano, eu colocava ali Pegava na pata dela, ela ficava assim, ó E aí ela brigando Tipo, tem que ficar pegando muito na pata dela Pra ela se acostumar, tá ligado? O Thiago tá vindo, eu acho O Thiago tá vindo Pera, pera, pera Vê se ele tá vindo É ele mesmo? É ele Ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Fica aqui, mano, tá escondido Mano, é agora, velho Eu peguei seu cavalo escondido Nossa, que bonito Olha isso aqui que eu coloquei no seu cavalo Caralho, deixa eu ver nele Vem, vem, vem Viado Thiago chegou Aí, Titi Mano, gente, que ficou minha flower Lourinha do pai Mano, que isso Caramba, você comprou um pra mim desse aí? Ó, esse é meu adestrador, hein Vai, menina, que eu não te pego não, Zezé Chama Caramba, Léo, ela ficou muito linda E aí, Negona, você gostou? Deixa o pai ver como ficou Qual que é o nome dela, Titi? Por enquanto, tá flowers Flowers? Mas eu não gosto de flowers Não, troca de nome Eu ainda assim, não sei se você chama ela só de loira Loira Eleven 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 Bonito, gostou? Eu amei, minha vida Nego, isso aqui Pra que serve isso aí, na verdade? Então, ele é pra estética, ele fica bem bonito Mas ele não serve só pra isso Sai, Floro? É pra isso mesmo Ai, é pra isso É pra isso Ó, eu vou explicar Segura pra vocês Vou explicar na prática Menina, vem cá Tipo assim, quando eu estiver fazendo o tambor Se ela chegar a bater um pé, ela vai No outro Não machuca Aqui atrás É muito sensível do cavalo É como se fosse o cotovelo ou o joelho E aí, na hora que ela corre Tá fazendo o tambor ou o laço Ela corre muito rápido Ó, ela levanta E ela pode bater o casco dela Aqui atrás Entendi Vem aqui E aqui atrás É bem sensível Nossa Ela tá amassinha pra você ir É porque Você tem que ir pegando Não, eu peguei já Mas eu viado Meu coração fica Não Tem que saber pegar Esse pé Você apoia e levanta Aí ela dá o pé E atrás é a contrária É, atrás eu tô ligado Você puxa ela pra frente Ah, mano Ah não, você já tá muito mais treinado Você tava com É, mano Eu tô cavalo faz tempo Você ficou tipo Mano, você andava Mano, é igual chulé Não sai Não sai de cima Mano, eu tô muito bom com o cavalo Você ficou sabendo do bagulho da ferradura dela? Fiquei Ninguém conseguiu colocar Ninguém, mano E você... Mano, ela fez igualzinho o Beto Carreiro Levantou? Se isso aqui tivesse amarrado Ela ia se tirar Ela tinha dado aquele mortal Já viu? O meme que tinha com o cavalo Dá o mortal Ela ficou me cheirando Ai, vai me morder Sem vergonha Mano Cara, ficou linda, mano Gostou? Ficou linda, linda, linda Olha só a cela que cor A minha cela? É Aí Ah, essa aqui? É, tudo novo? Ah, tá Ah, eu não quis colorido Porque ela já é branca Já é loira Não, e combinou Combinou, mano Ficou bonita, hein, Thiago Essa cela aí, hein? Mano, eu amei, velho Mano, eu peguei azul Porque é só cor Igual aqui no tapete, ó É, então Aí você tem um chapéu azul Que você me falou Ó, o negócio dela é azul Mano, você vai comer Aí eu comprei o chapéu azul Com o Bruno Amanhã eu quero pôr a cela E andar E dar uma voltinha, mano Hoje você deixou o dia inteiro Ela de cela Deixei, mano Pra ela entender, assim Tipo Montei, Elton Ficou, mano Se alguém segurar aqui Ela vai embora Vai lá, Elton Quero ver você montar No cavalão desse aí Ela não tá Não, não, tá solto Tem que aprender Só a blaca Você é mais badinha aqui, ó Só a blaca Não vai colocar a coisa pra você Tem medo, mano Você tem medo? Ah, eu consegui colocar Ó, eu vou segurar a cela Eu dou pra lá Pra não cair Peraí, peraí Ela é meio agirinha Só tem as mães pra colocar o freio, ó É, chatinha Cadê? Mas é que tem que colocar bridão, né? Não é freio Não é foi? Oi, mano, oi Rapaziada É a primeira vez, basicamente, que o Thiago tá andando no cavalo dele Olha lá o trote dela Que gostosinho, bonitinho Eu dei uma volta com ela hoje Aí a minha cela vai cair Não, não, não Desce não Vai, Thiago Não, não Não, não Faz isso não, viado Ah, você tá doido Eu não tô igual você ainda não Vou ir de bandeirinha Quer tentar andar com ela assim? Eu jogo o laço aqui, ó Amarra aqui E você tem que dar uma botinha com ela só virando Ela vai se espreender Mas o que ela pode fazer, ó? Mano, você só segura Ah, tá Não, isso ela entende Ela sabe o que é freio Não, não, eu tenho medo de botar o pé aqui E aí eu precisar pular Meu Deus, você tem que dar uma botinha do pé Aí, ó Dá uma botinha com a lente Vai, Thiago Ó, puxa Puxa Sente ela, GZ Leva as duas mãos As duas mãos Azul, isso Agora vem Olha com ela Isso Ela sabe, ó Boa, Thiago Não, amanhã ela vai dar uma volta legal Aê, meu Deus E aí, ó Mano, o Thiago tá com medo até de colocar o pé no... Olha a felicidade dele E aí, meu, olha isso aqui, mano Eu tenho uma... Você não tá entendendo Eu tô sentindo, mano Que você... De verdade Eu não sabia que era assim Tá sentindo o amor do bagulho? É, mano Sabe qual? Eu tenho um cachorro Eu amo minha cachorrinha, tá ligado? Mas ele tá nem aí pra você Ah, agora eu entendi o que você sentiu Lógico que tá, Zé Ele tá falando que você sente amor E amor de cachorro É, tipo, você não ama seu cachorrinho? Ah, calma aí, gente Segura aí, né Ó, a cela Bom, agora eu vou dar uma folga pra ela Porque ela merece Merece Aí, agora vem a tática Que tática Aí, não soltando pra você Passa, deixa ela comer Aí você vem, solta devagarzinho E deixa ela continuar comendo Toda vez que ela fizer o que você quer Você dá uma recompensa Ah, é? Ela fica na sua, entendeu? O meu, toda vez que eu acordava Uma espíritinha, eu pegava uma cenoura Lembra que tinha uma cachorra aqui? Eu queria uma cenoura pra ela Aí eu vinha com a cenoura, viado Ela vinha Gostei, né? Obrigado pelo presente Mano, meu cavalo tá completo agora É de coração Mas tem como deixar até amanhã isso aqui? Mano, eu acho que vai se puxar, né? Tira e amanhã põe de volta É Sério? Sim Sabe por quê? Qual que é o nome dela? Por enquanto tá... Tá Flowers, que é o nome de batismo dela Flower? Flower Tem que achar o nome Mas Nato, aqui nós brincando, colocou Eleven Tem que ser um nome fácil de você chamar Eleven? Eleven, nem tem a menina A menina, vem aqui, né? Nós errou achando que Eleven era sete Olha, Eleven é dez, outra Por que o cavalo faz isso? Ela tá meio, tipo... Estranho Bom, é, ela tá o dia inteiro também Eu deixei o dia inteiro, mas eu tratei dela hoje duas vezes Mas é bom, mano, a doma é isso mesmo Vai acostumando o cavalo Vai acostumando o cavalo em cima Vai acostumando a passar a mão A mão na palha É, na próxima temporada vai ser legal Que a gente vai fazer as baia dela Vai ter um lugar pra ela deitar, sabe? Descansar Você vai perceber que o cavalo vai ficar vagabundo? Você vai pegar todas as vagas do cavalo Na hora que ele tiver a baia dele E saber que é ali que ele come Ele vai andar com você, mano Na hora que ele chegar aqui Ele vai querer correr pra baia Entendi Entendeu? Então é isso, gente Obrigado pelo presente, gostei, irmão De verdade mesmo Quero só terminar de fazer a doma dela Pra vocês montar no bicho E eu vou montar sem doma Ela é rápida Imagina, Zé Ela é muito rápida Amanhã eu vou ver se eu dou uma botinha nela É, mano Se ela tiver mais É muito rápida Ela corre mesmo O cara vem quando... Mais rápido que eu treinar Ah, porra É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa muito o seu like De verdade mesmo Porque, mano É um presente de coração Esteticamente é muito bonito E pra proteger o cavalo, mano É essencial Porque esses cavalos aqui, mano São tudo quarto de milha Mano É cavalo forte É cavalo rápido Se uma pata bate na outra Igual eu falei Fica mais de um mês de recuperação E aí os meninos não podem mais andar no cavalo Infelizmente Ai, que gostoso Ela gostou disso Mano, o Thiago tá tendo os primeiros momentos com o cavalo Tá ligado? É, tipo assim Tudo é novo pra mim Tudo é novo Eu nunca tive, ator Eu tô com 35 anos E eu nunca... Eu nem tinha montado em cavalo Bem dizer Tá vendo? É isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa o likezão Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto